Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Fernando Anri, e dando continuidade à série SimCity+, hoje vamos falar sobre finanças. Falar sobre finanças no SimCity também é um tema muito legal, cara, é um tema muito da hora, porque quando você começa a jogar esse jogo, você pensa Esse jogo aqui é fácil, esse jogo aqui não é difícil, vou fazer o que eu quiser, não vai dar em nada. E assim, falando sobre finanças, eu vou mostrar a vocês o que você vai fazer quando você começar a ganhar os seus primeiros SimCast, o que você vai fazer quando você começar a ganhar as suas moedas. Você pegando aqui tudo que eu falar nesse vídeo, eu prometo a você que no futuro, ou até mesmo assim no presente, vai ajudar por demais a sua forma de jogar, beleza? Como sempre, eu venho pedir humildemente que você possa se inscrever no canal, dar aquele like, porque é importante, é importante que vocês possam dar o like, comentar, para que meu canal possa ser mais bem aceito no YouTube, beleza? Vamos nessa. Vocês estão vendo que todas as minhas fábricas, a maioria delas, vou até pegar aqui, todas elas têm sua capacidade máxima de produção, né? Ó, cadeiras, é, jardim, é, loja de eletrônicos, ó, tudo tem o máximo. É lógico que agora surgiu uma nova, depois eu vou até, ó, essa aqui, loja de sobremesa, 350 mil. E aí, cara, tá caras coisas no SimCast, 150 mil, pô. Pronto, ó, vou até, aqui, ó, vamos ver se eu já consigo agilizar ela, não. Pronto, outra hora eu falo sobre essa atração, mas em especial, foi até legal ter desbloqueado ela para mostrar a vocês uma coisa. Vamos supor que você começou a jogar o SimCity agora, ou você já está no nível mediano, level 20, level 30, aí você ganhou 1.000 SimCast, ou talvez você está com 300 SimCast, 400 SimCast, o que você vai fazer? Sempre, ó, no começo do jogo, você já estiver ali ligado como é que se joga, você vai investir em duas coisas, em duas fábricas. Primeiro, essa fábrica aqui, que é a de material de construção, você vai aqui, ó, desbloqueando, ó, começou com 1, aí 2, 3, você vai desbloqueando, beleza? Aí você pode fazer assim, você desbloqueia 3 aqui, né, e depois 3 aqui, ó, que é nas lojas de ferramentas. Quando você estiver aqui, mais ou menos, com 10 ou com 8 nessas aqui, né, na primeira e na segunda que eu falei, a gente vai para a terceira, que é as comidas, né, o mercado. Deixa eu só aqui mostrar a vocês aqui, ó, isso aqui. Aí você vai fazendo o mesmo passo, você desbloqueou 3, 4 e depois você vai aqui para a loja de imóveis, 3, 4, entendeu? Sendo que você tem que desbloquear primeiro tudo aqui, porque essa loja é a loja que vai fazer com que você faça mais rápido as missões, que você ganhe dinheiro aqui, ó, fazendo pregos, né, que eu já falei para vocês. Aí quando você desbloquear tudo isso, você vê que você está sossegado, aí a gente vai para o segundo passo. Galera, aqui na minha cidade eu tenho, não sei se é 4 ou é 5 mansões maxis, tenho 5. Para quem não sabe, a mansão maxi, ela incorpora os 3 serviços, polícia, bombeiros e saúde. Aqui ela, ó, só essa base, ela equivale aos 3 benefícios que eu falei. E para a gente ter uma ideia, ó, o alcance dela, ó, deixa eu só dar um zoomzinho aqui melhor, ó, ó, o alcance dela. Você vai pensar, Fernando, 8 mil, como é que pode? Não é bem assim, galera. A primeira base, ela custa mil, a segunda, 2 mil, a terceira, 4 mil. É uma coisa assim, ela vai duplicando o valor, né? E vamos supor, vamos pensar, você já fez aquele primeiro passo que eu falei, o seu segundo passo é ter pelo menos duas bases dessas. Você tendo um aqui, né, você já level 20, level 30, level 40, você com um aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Você não vai precisar colocar todas essas bases, ó, base de polícia, aí depois, ó, outra base de saúde, ó, E depois, outra base de bombeiros aqui, ó, deixa eu só, ó, entendeu? Quer dizer, você vai economizar em moedas e você vai ficar com essa base que é mais bonita, é menor e vai cobrir todo o espaço, beleza? Quando você tem duas bases dessas, ó, ó o alcance que você pega, ó, você pega quase, deixa eu só fazer aqui uma comparaçãozinha, ó, aqui, ó, Quase 30% da cidade, galera, ela é coberta. Ou até um pouquinho, ou 30%, vamos arredondar. O Sin City, ele é um jogo que não é de uma hora pra outra, né, não é do dia pra noite que você vai chegar num nível que você sonha no jogo. Mas, esse espaço que eu falo, são coisas que eu demorei pra pegar, né, e se você aí tá do outro lado, se você pegar, entendeu, o que eu falo aqui, pode ter certeza que vai ajudar bastante, ó. Aí, só pra terminar aqui, falando das mansões max, ó, todos os dias, ó, eu posso comprar um item voo. É lógico que é mais caro do que você comprar no mercado, mas, quantas vezes, galera, quantas vezes eu precisei de um item e não tinha no mercado? E eu esperava, esperava e não aparecia, ó, tá vendo? Ó, quatro itens. Aqui, ó. Você vai economizar tempo, você vai ter, né, um controle dos seus itens voos, né, Aqui E outra coisa legal é que, assim, ó, isso aqui gera uma economia, porque se você, ó, for ficar aqui só esperando, ó, os itens voos, quem joga sabe, ó, você que joga, você sabe que demora, cara. Tem dias que é rápido, mas tem dias que demora. Quanto mais alto é o teu level, mais demora pra você conseguir os itens voos. Fazendo isso aí, você vai ver que vai ser mais rápido, beleza? Agora, agora outra coisa boa também, né, que a gente tava falando em relação a finanças, é falando agora sobre como ajuntar moedas, né, você vai ter, tipo, um controle. Eu tenho aqui no card, né, o vídeo falando como você vai ganhar dinheiro no SimCity, ganhar moedas, sendo que ganhar moedas no SimCity não é difícil. Mas pra você ganhar moedas, você tem que ter um controle, entendeu? Qual seria esse controle, Fernando? Pronto, ó. Pronto, aqui, pronto, aqui é um exemplo clássico, ó. 139 de esgoto, né, a capacidade e a demanda 143. Quer dizer, você tem que saber fazer o cálculo, ó. Vou olhar aqui uma coisa. 144, pois bem. Cada casa, ela vai custar um, entendeu? E se você fizer muita casa, muita casa, muita casa, não só no esgoto, mas também, ó, gestão de lixo. Tá vendo, ó, 144, ó. Ó, esgoto, 144, ó. Água. Já muda um pouco, assim, o pensamento. A energia, 144. Quando você for fazer uma casa, ó, você tem que pensar nisso, ó. Como é que eu só vou fazer uma casa se eu tiver, né, os recursos aqui, de energia, de água e de esgoto, de injeção de lixo. Você pode fazer uma casa, entendeu? Por alguma missão e depois destruir. Mas, se você ficar fazendo isso, você só tem a perder, beleza? Aí você faz isso, ó. Você compra as bases e fica ali de olho. Na hora que faz uma casa ou duas, você já fica de olho. Porque se ficar muito perto aqui, vai dar errado, beleza? Beleza? Pronto. Vamos dar um zoomzinho aqui, beleza? Só pra dar mais uma mostrada aqui a vocês. Aqui no meu layout, ó. 963 mil. Ó. Mil, ó. Eu ainda tenho muita casa pra fazer, se eu quiser, ó. E aqui nos meus terrenos, é, por enquanto, ó, tá tudo com poucos espaços aqui. Quer dizer, ó. Ó, aqui, ó, tô autossuficiente, pessoal. Minha cidade tá completa de casas, né, praticamente. Só pra fazer bases. E tá sossegado, beleza? Esse assunto aqui, galera, realmente, assim, ó. Posso terminar esse vídeo, assim, com esse assunto, porque... É uma dúvida. É uma dúvida que você tem, que eu já tive. E eu posso falar pra vocês, porque o meu layout vai provar isso aí. Você já pensou que sua cidade poderia ser só prédio? Só prédio, prédio, prédio. E talvez as atrações ali, né, de polícia, né, as bases de polícia, bombeiros e saúde. Eu já vi layouts. E era só prédio, só prédio, só prédio. É algo desafiador. É algo que também é algo muito difícil de se fazer. Sendo, galera, que, como posso falar pra vocês, no SimCity, é... Você saber usar as bases da forma correta, isso também afeta nas suas finanças, ó. Porque, ó, a gente vai fazer aqui um pequeno cálculo, ó. Tá chovendo agora? E... Deixa eu só ver aqui um lugar pra gente fazer esse pensamento. Só mostrar aqui a vocês. Pronto, ó. Aqui, aqui, aqui é o exemplo claro. Ó. Essa base... 34 com 14, ó. Dá 48, 49 e uns quebrados aqui, ó. Quer dizer, aqui a gente tem um espaço de duas casas, né? Ó. Cada prédio desse, ó, 17, ó. 16 com 16, né, se eu fosse colocar aqui, ó. Daria 32, 33. Quer dizer, essas duas bases, elas têm mais população do que esses dois prédios. Aí é aí que tá, galera. Aí que tá o pulo do gato, ó. Quando a gente fala de layout, eu vou dar até spoiler. Nessa série vai ter, né, o vídeo falando de layout. Assim, eu vou explicando bem direitinho, assim, como você começa do zero o layout. E, assim, ó. Aqui vocês estão vendo que, realmente, ó. As atrações, você sabendo colocar elas, elas valem mais do que os prédios. Porque os prédios você tem que construir, tem que evoluir, evoluir, evoluir até chegar ao prédio, né? E aqui você só comprou as duas bases, ó. Essas bases aqui de monumentos é bem barata. Jogos. Ó, 24. Cadê? Não, 34, né? É, cadê? É porque hoje tá... Ó, aí 31 com 14. 45, 46. Eu não vou nem ficar tirando os prédios, porque vocês já estão ligados, né? Que dá mais população. Ó, essa base aqui, ó, de... Ó, 46 de paisagem, ó. Ó, 46. E essa base é cruel. Vai. Aí, ó. A estátua do prefeito superável, 28. É, né? Mais ou menos. Ó, essa aqui de... 56. 56. Entendeu, pessoal? Ó, porque é bom você saber mesclar. Colocar uns prédios em um lugar e umas atrações em outro. Porque, além do bem-estar, você também ganha em população. Entendeu? Aqui eu tô com 7,605. Se eu fizer aqui um aperto, se eu começar aqui a fazer algumas pequenas reformas, eu tenho certeza que eu chego a 8. É porque, assim, eu... Eu sou sincero, eu tô com preguiça. Mas, é esse o jeito. Entendeu, pessoal? Se você fizer um layout e você ver que você tá com pouca população e você quer muita população, você vai ter que refazer ele. Entendeu? Porque esse meu layout aqui, eu sempre falo, vocês podem ficar à vontade, podem usar ele. É o layout que é mais propício pra você ganhar população. Não vou dizer que seja o melhor, mas é um dos melhores. Entendeu? E como a gente fala aqui, uma coisa leva à outra. Você fazendo um layout e ele lhe dando muito dinheiro, muita população, você vai começar a seguir a juntar, entendeu? Moedas. Aqui, ó, só pra gente dar uma... Recapitulado. Ó, todos os dias, ó. 53 mil. Quer dizer que em uma semana, cinco vezes sete, trinta e cinco, trinta e cinquenta. Aí, vamos supor também ali nas produções que eu vou fazer, né? Nas fábricas. Eu vou ganhar aqui uns quinhentos mil, pessoal. Quinhentas mil moedas toda semana. É porque, lógico que eu não tô jogando assim todos os dias, mas... Todos os dias, ó. Quinhentos mil, quinhentos mil. É por isso, galera, que eu tenho esse dinheiro aqui. Sítio, eu sempre falo melhor pra vocês. Isso aqui, ó, depois eu vou falar pra vocês também. Esse assunto... É... Agora eu tenho também a área de membros. Se você quer ajudar o canal de uma forma mais especial, a gente também tem a área de membros que eu vou começar a fazer vídeos prêmios, né? Vídeos que realmente... Galera, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar aqui comigo no meu Instagram, Instagram Fernando Anri, ou talvez no Facebook também. Na hora que vocês mandarem a mensagem, não tem problema, viu? Eu vou falar com vocês. E é isso aí, pessoal. Como eu falei, ó. Falar de finanças no jogo é um tema muito bom. Você sabendo... É... Guardar seu dinheiro, você fazendo tudo isso aí. Você vai colher bons frutos, ó. E aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Acho que é em monumentos. Nunca comprei. Vou comprar só pra... Dar um tchan aqui no vídeo, ó. Cadê? Nunca comprei. Quero até ver esse prédio. Esses prédios são prédios novos, né? Não sei se é em monumentos ou em lazer. Pronto. É aqui, ó. Ó, esse prédio, o Arranha Céu 2000. Ó. Cara, ele dá, vamos supor, ele dá 0%. Aí eu me pergunto, ó. Ele é lindo, esse prédio. É bonito. Mas, cara, ele não me dá nada de... De população. Por que eu vou comprar ele? É lógico que ali eu já tenho base, né? Aqui, ó. Não dá nada. Ó, 0, 0. Ó, 0. 2 milhões, ó. É bonito. Esse prédio, ele fica se girando ali. Mas, 2 mil é 2 mil, né, galera? Agora, tem um prédio aqui. E esse prédio, sim. Eu posso começar a pensar em comprar ele. E é esse aqui. No momento, eu não vou gastar 2 mil. Mas, em um futuro, eu vou comprar. Por que, Fernando? Você quer comprar esse prédio? Porque esse prédio, galera, ele solta essa fumaça, essa névoa. E ele é bom pra você fazer design. Às vezes, pra você fazer uma decoração na cidade. Ele é bem da hora. 200 chaves de ouro. Arrançal lendário chave de ouro. Cara, 200, dá pra comprar. Porém, como a gente sabe, ó. Agora, mês que vem, vai ter a Black Friday. Pode ser que ele esteja mais barato, né? Então, eu não vou comprar. Chave de platina, 150. Vai estar barato também, ó. Ó, imagina. Vamos imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar que aqui, ó. Fique o de prato e o de ouro. Cara, fica da hora, cara. Fica demais, cara. Fica demais mesmo, viu? Então, é isso, galera. Se você gostou, mais uma vez. Dá aquele like. Comente, compartilhe. Que você vai ajudar por demais no meu canal, beleza? No fundo do meu coração. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Fernando. Até a próxima. Valeu.